Fala pessoal, e aí tudo bom? Vamos fazer uma viagem, estou aqui saindo de Senharó, aqui em Pernambuco, na BR-232 Indo para a cidade de Pesqueira Vamos ver aí como é que está a situação aí da BR, no trecho entre Senharó e Pesqueira O movimento de carro, para vocês verem aí também, e a paisagem na estrada Hoje é dia 13 de abril de 2024 O céu está com algumas nuvens, mas sem chuva, está instigado Aqui é o quilômetro 196 Você aí que está assistindo aí o vídeo, se não for inscrito, se inscreva aí no canal Compartilhe aí o vídeo também, como você gostar aí do vídeo, compartilhe Para que tenha mais visualizações, e dê o like também, que é o joinha Sempre estou postando vídeo aí no canal, nas viagens É bom porque você aí que é de outro estado, de outro estado E pretende vir aqui para a região Vai ver como é que está a situação da BR Tem Senharó para Caruaru A estrada é boa É a mesma BR-232 Não tem buraco A estrada é muito boa Só não deve pisar muito fundo Porque fui ou não fui, tem acidentes Devido Muitas ultrapassagens Veio estrada boa Pessoal, geralmente faz muita ultrapassagem Excede um pouco aí a velocidade E aí Vale o risco também de ter acidentes, né Vamos ver aqui o trecho agora que é o que importa, né Entre Senharó e Pesqueira Aqui a gente pega uma reta Até próximo de Pesqueira já Chega bem próximo de Pesqueira A gente vai pegar uma tecida Com algumas curvas Depois pega uma reta novamente Aqui até a gente Chega em Pesqueira Ali na entrada mesmo de Pesqueira A gente já tem o T-30, né A gente vai ter na segunda linha Mais uns 8 minutinhos Uns 8 minutinhos a gente está chegando lá O que você não tem que ver é O movimento de carreiras Até a gente chegar lá Porque às vezes pega um movimento de carreiras, né Durante o decorrer aí da viagem E aí termina atrasando um pouquinho Agora são 11 horas da manhã 13 de abril Sábado E tem um movimento de prata E tem a paisagem bonita também da vegetação Tem algumas casas Há imagens da BR Do lado direito Não dá pra vocês visualizar Mas quando estiver passando um dia por aqui É só dar uma olhada É só dar uma olhada É só dar uma olhada Ali na frente Ali na frente É o finalzinho dessa reta E aí A gente vai pegar um trecho de descida É só dar uma olhada E já tem uma vista Da cidade de pesqueira Bem distante É uma vista bem bonita Tanto da cidade com 10 cerros também da montanha E aí E aí E aí E aí E aí Nessa região quando chove mais é a tarde Início de noite É quando geralmente chove mais Aqui é o finalzinho O retão aí que a gente vinha Aqui a gente pegou um trecho agora de descida Com avanço com a missão E tem a visualização também Tem a vista no caso Da cidade de pesqueira Lá na frente A direita Estão vendo aí Ali fica A cidade de pesqueira Pra onde está indo agora Aqui Aqui Geralmente tem alguns horários no dia Principalmente o final de tarde E tem muito movimento de carreta Aqui é movimentado o finalzinho de tarde Tem cinco horas Em cinco horas Bem diante Até por continuem sete horas da noite Geralmente tem Um momento até bom Aqui no trecho aqui de pesqueira O Cerro e Belo Jardim também Aqui Vamos pegar outra descida aqui Bem inclinada Essa descida aqui é bastante perigosa Aqui Já morreu muita gente Aqui de acidente Veja que é proibida a ultrapassagem aqui No trecho Mas Foi ou não foi o motorista foi a ultrapassagem E foi ou não foi também um acidente Hoje Hoje Decida Antes Antes Deia Hoje Vamos lá. Pessoal, estamos chegando na primeira entrada da cidade de Pesqueira, no quilombo 208, também em 232, aqui no Agreste, de Pente do Público. Vamos pegar aqui a primeira entrada, aqui ó, Pesqueira, tem uma churrascaria bem aqui do lado dele. Para quem vai para a cidade de Poção, pega esse acesso também, e aí vai seguir nas placas, é só ir em frente. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, não esqueça aí de dar um like aí no vídeo aí, e até a próxima viagem. What's up?